Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar uma tag que se chama A leitora quer saber, tá bom? Eu fui tagueada no comentário pela Angela Enoel Um beijo pra você, minha xará, tá bom? Obrigada por me taguear, tá bom? Então vamos à pergunta, são três perguntas Número 1, qual câmera ou lente você usa? Eu estou usando a câmera do meu celular, o iPhone 6 Plus, tá bom? Número 2, qual programa você usa para editar fotos? Eu uso o Line Camera, que é o mais fácil de usar Agora mudou o nome, né? Mas eu não sei o nome dele, mas é o Line Camera 3, qual programa você usa para editar vídeos? Eu uso o iMovie e um que se chama Bimu É um aplicativo também, que é para ficar acrescentando umas imagens bonitinhas assim Eu vou acrescentar aqui para vocês verem, assim, 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 tá bom? E número 4, quem tira suas fotos? Geralmente sou eu De vez em quando meu marido, mas quem tira mais fotos sou eu mesma Número 5, você ganha dinheiro com o vlog? Que seria canal, né? Para mim E como? Não, não ganho dinheiro Né? Acho que para ganhar dinheiro tem que ter muita dedicação Tem que ter tudo muito tempo com muito calma, né? Então, não ganho, então como também não sei Então é... Número 6, qual cor de tinta você usa no cabelo? Da última vez que eu usei, era um Natural Chocora Eu acho que era... Isso é a cor do nome É... Cor do nome... É... A cor do... É... O nome da tinta, né? E até eu fiz um vídeo Tá aí no meu canal, se você não assistiu ainda, assiste Que ele tinha ficado bem pretinho Ele já tá, ó... Já tá desbotando Já... Mas tá bom assim É... Então é o número 7 Quem fez seu vlog? Eu Não tenho vlog, então seria canal Quem fez o canal fui eu É... Número 8 No que você trabalha, além do vlog? Qual a sua profissão? Atualmente é dona de casa E... De vez em quando faço tradição também É... E... Número 9 Ostentação e riqueza influenciam no sucesso de um vlog ou canal? Hum... Eu acho que influenciam no começo Né? Porque chama a atenção mesmo, né? Mas... Se não tem conteúdo... Né? As pessoas cansam, né? Daquela só, tipo... Só ostentação, né? Cansa também É... Número 10 Sua família ou amigos entendem o que é ser vlogueiro? Eu acho que entendem, sim Que eles também assistem, né? Então... Eu acho que entendem É... Número 11 O que você faz com as makes, produtos que ganha? Nunca ganhei, então não sei Usaria Mentira, usaria, né? Número 12 Como conseguiu parceria? Já teve problema com alguma empresa? Nunca tive parceria Parceria E... Também, então Não tive problema Número 13 Qual blogueira você quer ver respondendo essa tech? Então, eu já tenho... Já... As maioria das pessoas que eu sigo Já... Todo mundo já parece que respondeu Então, não sei pra quem tá guiar Mas se você que tá me assistindo aí Não respondeu Sinta-se à vontade a responder Tá bom? Então é isso, eu vi João Ângela Muito obrigada por ter lembrado de mim Tá bom? Um grande beijo a vocês A vocês, vocês E espero que vocês tenham gostado Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!